Olá, você sabia que Edir Macedo também é banqueiro? Eu juro a você que eu não. Edir Macedo é um dos fundadores da Igreja Universal do Reino de Deus e um dos homens mais ricos do Brasil. Comprou a Rede Record de televisão e agora é dono do Banco Renner, que é um banco gaúcho que funciona desde o início dos anos 80. O banco era sim ligado àquelas lojas Renner, mas hoje estão separados. Edir Macedo é tão forte que conseguiu mudar a lei no Brasil que só permitia que um investidor comprasse até 40% de um banco. Mas ele conseguiu que a ex-presidente Dilma mudasse o decreto e ele comprou 49% do Banco Renner. Estranho é que ele comprou como um investidor internacional. Como eu não entendo, acredito que deva ser porque ele tem residência fixa em outro país e deve ser nos Estados Unidos. Edir Macedo diz que não ganha nada da Rede Record de televisão, que é um dos maiores canais de TV, emissora de TV do país. Segundo ele, todo o seu dinheiro vem de doações a bispos e pastores da Igreja Universal. Mas o banco já se envolveu em polêmicas. Inicialmente, trabalhava com financiamento de veículos, mas o bispo também da Igreja Universal e prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, fez uma parceria com o Banco Renner para que o banco fizesse empréstimos a funcionários da Prefeitura do Rio. O contrato está na justiça sob investigação. E a gente fica se pensando, quando é que Edir Macedo vai se tornar ou o homem mais rico do Brasil ou um dos homens mais ricos entre os 5, entre os 10? Você acredita que ele vai chegar nisso? Bloco Social, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!